Abre a mão essa moça em cima, abre a mão, te chamaram de maluca, de louca e fizeram um feitiço dentro de um salão, salão, quando? Olha aí, pastor Samuel, você viu o que ela falou? Você entregou essa revelação para ela, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, o Deus que falou lá atrás, está falando aqui hoje, estamos chamando de louca, e a mulher do cabelo vermelho, não é ruiva não, é pintado o cabelo vermelho, está fazendo feitiçaria para você, só que Deus te prospera, viu? Porque já era para estar próximo, só que está tudo preso, se tudo que está preso soltar, você já está bem, só precisa liberar a tua bênção, e eu vim liberar.